Deus me livre de mim Deus me livre de mim, dê-me um fim pra que eu viva mais Deus me livre de mim, pra que enfim eu descanse em paz Sou minha sombra, minha tromba, meu tombo Comigo eu corro perigo, sou meu arquimigo, me nego meus ombros Sou minha pior companhia, quem me desvia, tira do norte Comigo não tenho futuro, me juro de morte Deus me livre de mim, dê-me um fim pra que eu viva mais Deus me livre de mim, pra que enfim eu descanse em paz Comigo não posso, me esforço em vão Até tentei fugir de mim, mas me achei nos confins Do meu torpe coração, as minhas vontades Me entrego, me cego, me luto, me dou, me vendo Me arrependo com tudo Impune Dei-mãe, 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 dei-mãe Obrigado.